Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e no episódio passado foi concluído aqui o projeto né da sintetizadores de fertilizante né agora vamos ter aí tanto o gás natural disponível lá para os fogões para a gente começar a produzir agora as comidas de alta qualidade né com comidas de ponta quanto o fertilizante para começar a fertilizar essas plantas tudo aí espalhada pelo mapa né que a gente tem para fertilizar porque já já a gente vai começar a trazer para cá é algumas sementes diferenciadas né de outros planetas então já é bom deixar preparado já para a gente poder fazer uma hortinha pequena é que assim é que o pessoal às vezes confunde no Oxygen Not Included você não precisa fazer uma horta gigantesca de uma planta não você pode fazer pequenas hortas de várias plantas diferente e no final você vai ter um resultado calórico lá para os duplicantes o suficiente entendeu você não precisa de fato fazer uma plantação gigante igual essa aqui que eu fiz aqui ou até mesmo essa aqui do trigo das neves uma só seria suficiente provavelmente uma só seria suficiente né mas aí na sua base aí né no aconchego do seu sofá né você não precisa fazer as plantações gigantescas tá você pode fazer pequenas plantações sabe uma estufa de cada plantação já vai ser o suficiente porque o resultado calórico vai ser mais do que você precisa é só não esquece de estocar a comida né da maneira correta né não adianta nada você também querer aí eu sou um cara certinho então eu acho errado colocar a comida toda num lugar só e ali é nunca estraga tá aí já é um problema seu tá aí é um problema seu o jogo tem as mecânicas de temperatura e de atmosfera estéreo e se você condizer com essas regras do jogo a comida não estraga e ponto final certo então vambora aqui tá pronto então vamos iniciar esse sistema aqui né eu só não coloquei aqui o que que faltou faltou a essa saída né aqui eu tenho que colocar e agora é agricultura agricultura né fertilizante em sub-9 é só que é o seguinte se eu deixar dessa maneira que eu coloquei aqui agora esse troço aqui vai ficar produzindo fertilizante infinitamente tá até acabar a água ou a terra ou fosforito tá então toma cuidado tá aqui né eu tô trazendo para cá que que eu poderia fazer eu poderia ser lá deixar disponível 20 toneladas de fertilizante né porque não como é que eu posso fazer isso eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui um armazenador inteligente né o que não é tão inteligente assim colocar ele aqui ó tem cabos aqui que eu nem uso ó que um monte de cabo tá fazendo aqui armazenador inteligente e esse armazenador ele vai levar um sinal né para desligar todos esses caras aqui né mas ele precisa de um sinal negativo né só dá uma porta não que ele vai ficar verde lá quando ele tiver quando ele cumprir lá as 20 toneladas ele vai ficar verde né então a gente precisa fornecer um sinal esse liga aqui este liga nesses daqui esse aqui liga nesse aqui e esse aqui finaliza ligando nesses aqui então eu preciso fornecer um sinal negativo então quando tiver quando as condições forem cumpridas lá no armazenador inteligente ele vai dar um sinal verdadeiro e a gente vai transformar ele num sinal falso aqui ó tá porque enquanto esse aqui for falso esse aqui vão ser verdadeiro e vai ficar funcionando né quando esse aqui for verdadeiro daqui aqui para frente vai ser falso e desliga todos os sintetizadores tá então bem simples aí então aqui nós vamos trazer para cá o que é agricultura agricultura fertilizante é eu não lembro se tá obrigatório colocar acho que tá tá antigamente não era tá obrigatório você energizar esse cara aqui não era obrigatório tá ele dava o sinal mesmo sem eletricidade mas agora ele não dá mais ele fica sempre com o sinal vermelho coloca aqui já vou puxar um para o lado aqui porque aqui eu vou colocar um autocoletor assim e aí o autocoletor vai colocar aqui 20 toneladas de fertilizante então toda vez que algum duplicante vem aqui puxar uma quirelinha de fertilizante né depois provavelmente eu vou colocar aqui em cima aqui um transportador tá e esse transportador vai levar esse fertilizante para outros lugares da base mas por enquanto a gente tá ainda naquela pendura do minério né apesar que já melhorou bastante né eu já cheguei a ficar zerado de minério nessa base não é mais o caso ó vamos já dá início né deixa eu ver aqui ó lá o sinal que é é falso vira verdadeiro então vamos dar start aqui nessa bagagem tá as bombas aqui ó preciso cortar essas duas eu vou deixar e essas duas aqui vão sair ó essas duas aqui vão sair fora não vai ter mais elas não só vou trabalhar com puxa com puxada de um quilo essas duas aqui vão vazar então vamos dar um players é eu vou levar isso aqui lá em cima para as cozinhas qual seria o melhor local então eu falei que ia usar esse cara aqui né então vamos usar ele vamos usar ele deixa eu só ver onde é que é a saída a saída é aqui ó então essa tubulação aqui eu não uso mais ó essa tubulação aqui já era já mano eu não uso mais nem essa nem essa fazer a limpa aqui nessas tubulações aqui tá tudo aqui me atrapalhando aqui em termos de visualização sai fora essa aqui sai fora também isso aqui também isso aqui também isso aqui nossa tem muita coisa para deletar para tirar inclusive essas daqui viu essas daqui também tem que sair tudo ó não vou mais usar esses cara aqui pronto e aí eu vou aplicar um players aqui e daqui a gente vai puxar a linha reta até aqui certo como eu não vou levar mais cloro para lá então daqui para baixo saia assim e aí para tirar esse cloro de dentro do cano aqui vamos fazer uma saída aqui ó para o espaço puxa para cá e para uma saída aqui pronto já dá o players aqui antes que eu esqueça né já derrubar aqui já quebrar aqui só fechar aqui agora e pôr as pontes uma ponte aqui uma ponte aqui tá vendo como às vezes é tipo é eu finalizo o episódio porque eu sei que para finalizar alguma coisa ainda vai ser um pouquinho demorado é por isso que é por isso que às vezes eu eu finalizo o episódio já faltava tão pouco marcelo putz pior que não né aí eu vou usar essa tubulação aqui para levar o gás natural igual eu falei que ia fazer né você falei que ia fazer tem que fazer aí certinho agora agora tá beleza vamos ligar vamos lá vamos ver esse troço aqui cuspindo gás natural agora bora logo aqui vá coisa bonita ó deixa eu ver como é que ficou aqui em termos de gás aí nice tá entregando terra tudo certo cada um desse aqui produz 10 gramas por segundo de gás natural tá lembrando que antigamente era 30 né por isso que era utilizado para produção entre aspas infinita tá porque quem usava esse esquema aqui de produção é tipo não ia muito longe no jogo não porque mano é tipo era 30 gramas cada um mas o gerador ele consome sem né consome sem consome 90 acho que é sem né o que consome 90 é o de hidrogênio é o contrário é o hidrogênio consome sem e o gás natural consome 90 era isso mesmo então era um 3 para 1 né cada 3 sintetizador de petróleo funcionando sem parar você tinha um gerador a gás natural também funcionando sem parar agora você precisa de 9 né você precisa de 9 desse aqui então é aumentou muito mais a quantidade né que necessária para para o negócio funcionar aí agora o gás natural já espalhando lá lá dentro temperatura tá ok que aí foi no episódio passado não terminei os canos né aí que que eu fiz aqui eu trouxe os canos para cá mas daqui para dentro eu mudei para cano de líquido comum mais de obsidiana isso vai fazer com que a temperatura da água que tá vindo de lado reservatório que é de 30 graus ela se espalhe aqui dentro tá e e mantém a temperatura aqui tá então vai ajudar a manter essa tem que as coisas aqui já estavam muito é muito altas né e eu tenho que tirar agora aqui né que já que eu tô usando mod eu tenho que remover aqui o uso manual lá eu posso copiar e colar parece que sim aí funcionou aí eu não permito mais o uso manual que que tá faltando aqui faltou terra pera aí esse aqui não tem terra esse aqui não tem ai caramba entrega é aqui ué pera aí ou pera aí que eu vou ter que fazer uma mudança aqui acho que eu vou ter que inverter esses dois aqui ó é esse aqui pega terra e entrega nesse esse aqui pega fosforito entrega caramba ele não entrega ali naquela área ali ó e o local de entrega nesse bloco esse aqui consegue entregar né os únicos funcionando no momento é para esse aqui era para estar funcionando porque aqui eu tenho terra e aqui eu tenho putz aqui era para ser fosforito errei 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 as entregas aqui pera aí eu pensar agora aqui no Marcelo eu vou ter que subir tudo um bloco é isso né é só subir um bloco tira esse aqui desmonta desmonta esse aqui desmonta esse aqui desmonta esse aqui desmonta esse aqui ó é só subir um desmonta um bloco os coletores eles estão muito para baixo ou né temos um problema putz me de errado mano caramba eu jurava que ele entregava no terceiro bloco ele entrega no segundo quando ele fica nessa altura aqui esses daqui de cima tá fácil resolver né eu só tenho que fornecer para esse aqui a terra e para esse aqui eu tenho que fornecer o fosforito esses dois aqui tão fácil resolver então esse aqui é terra para esse e para esse aqui é fosforito puta mano por por causa de um bloquinho por causa de um bloquinho de alcance não peraí vamos lá se eu colocar esse cara aqui agora ele tem acesso aos dois ali certo o que que é que ele não consegue pegar aquele não consegue pegar tá peraí vamos dar um jeito isso aqui colocar um aqui e um aqui para eles pegarem os dois de baixo e aí para pegar esses outros dois ali de baixo eu teria que colocar o alto coletor aqui para baixo tá vamos tirar esses dois aqui desmonta aqui e desmonta mano não acredito que eu dei esse mole deixa eu tirar esse aqui daqui tirar esse aqui daqui acho que vai dar assim só fazer um ajuste aqui e a gente chega lá tá eu agora vou colocar esse aqui na mesma altura que ele consegue acho que aqui tá bom né saber já já tá peraí aí esse daqui ele consegue pegar a terra mas não consegue pegar fosforito mas eu vou trazer o fosforito para cá e a terra para cá assim ó o fosforito isso aqui eu desisti né isso aqui não tem mais ó só que eu desisti é só que eu desisti mas ele tá me atrapalhando demais da maneira que ele tá passada aqui eu vou mudar de lugar aqui ó ele vai passar a ser aqui ó ele vai sair por aqui tava pronto droga beleza aí agora o fosforito desse aqui vem para cá certo e a terra desse aqui vem para cá aí avisou aí agora sim tá pronto foguete vai lá tá Frank sua última exploração depois eu te mato um dois três jogar aqui logo que aí já explora praticamente tudo eita aqui dá 11 blocos tá louco Marcelo quer matar mesmo Frank no 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 última viagem tripulação volta lá agora que eu não perco o raciocínio que eu tava tendo aqui tá a gente sempre tem uma maneira tá ela pode ser complicada ou não mas sempre tem uma maneira então esses daqui não tem mais esses trilhos aqui sai fora e aí esse aqui que entrega vai para lá ok e aí aqui a gente repete né este aqui e este aqui assim certo só que aí fica faltando eu acho que dá para um bloco para baixo né para eu colocar a retirada desses dois aqui de baixo nós não conseguem tirar daqui o o fertilizante esse cara a tá beleza dá para descer um bloco os dois tira aqui tira aqui esse aqui é aqui e esse aqui é aqui tá certo tá certo porque os dois aqui consegue pegar a saída em agora sim agora não tem erro esse vem para cá e esse vem para cá e aí é que eu repito aqui né a proeza aqui né que este aqui entrega o fosforito fosforito desse lado e esse aqui entrega a terra desse lado tá errado ainda né porque esses dois aqui eles estão conseguindo pegar os dois materiais aqui ele pega terra e fosforito esse aqui pega terra e fosforito só que esse aqui ele vai pegar só terra e esse aqui vai pegar só fosforito então eu tinha que dar para esse aqui ainda um fosforito a distância aqui é a distância máxima esse aqui eu ainda consigo puxar aqui eu vou puxar eu puxar vou fazer o seguinte não eu vou apelar aqui até parece vou apelar tira esse cara daqui desmonta aqui e desmonta aqui fecha aqui de volta puxando aqui alguma coisa que eu não tenho encaixa aqui esse aqui eu não posso tirar daqui que esse aqui ele tá entregando esse aqui tá entregando nele né caramba pior não é nem isso aqui que é pior pior que se eu não sei se eles estão ignorando os blocos aí nós acho que eles não estão ignorando mais o bloco de malha e o bloco para eles porque aí eu conseguiria colocar aqui no meio um carregador só para os dois entregarem mas não tem problema não a gente vai fazer uma gambiarra aqui vai dar tudo certo esse aqui pega fosforito e esse aqui pega terra desse aqui custava nada esse negócio aqui poder ficar com essa partezinha aqui dentro do de alguma outra coisa né essa parte dele aqui é que a parte dele que não faz nada né isso aqui poderia ser de um bloco só os receptáculo o carregador eu até concordo ser dois blocos porque tem que o bloco da que conecta a energia dele né mas o receptáculo não ele só tem a entrada mesmo fechar aqui logo esse aqui eu vou ter que desmontar né ele também atrapalhando isso eu vou passar ele para cá para trás estranho porque que esse aqui tá funcionando quem entregou nele tá chegando água aí chega é acho que ele já tinha ele já tinha fosforito né ele só entregou terra agora nele já tinha fosforito entregue já foi que aconteceu entendi e aí esse aqui são carregadores que eles vão ficar com essa configuração mano vocês tem noção que o bagulho tava pronto e eu consegui ter que desfazer praticamente tudo para fazer de novo aí tem capacitado deve ter doído em foi tiro cristão foi tiro ela tô saindo do foguete a valentina voltou com o restante do do material ela trouxe carvão que que ela trouxe aqui vamos ver 10 toneladas que beleza que beleza carvão 600 e poucos quilos é pior que tem mais uma viagem para lá ainda né mas eu preciso começar a fabricar o meu tem capacidade de novo não não tá mais aí agora vou fechar aqui eu tinha que fazer a gambiarra né mano a gente se vira como pode aí eu passo esse cara aqui para cá assim e aí eu conecto isso aqui de volta assim uma acelerar esse processo aqui eu quero finalizar essa parte aqui que já me deu raiva já isso aqui tá faltando energia acho que vou ter que dividir aqui em achei que ia funcionar é é cada um é tá dando só de 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 fertilizante que tá dando uma um resfriador aquático né tá dando mais de que tá dando 1320 tá dando 1320 watts aqui ininterrupto só que ele é um de 2k né Ah tá é por causa quando carrega o não não vou deixar assim mesmo é só quando carrega que dá esse problema tá lá é só é só isso aqui tá carregando então não tem problema essas são as vantagens tá de usar duas dois transformador pequeno né para quem ainda não viu meus vídeos a respeito dos transformadores né caiu de gaiato aqui nesse vídeo tá eu tenho um vídeo que fala só sobre os transformadores o grande o pequeno e eu explico porque que eu sempre uso dois pequenos tá basicamente entre outros motivos né mas o motivo mais gritante é o fato de que você pode extrapolar tranquilamente a quantidade de energia fornecida no cabo que o cabo nunca vai quebrar e caso você tem uma fonte que gaste mais energia num determinado tempo que nem aqui a carga da bateria tá vendo depois que ela carregar já voltou normal e o fio nunca quebra tá então esse é o principal motivo aí o mais gritante né agora vamos quebrar aqui pequeno ajuste aí feito ela só esse aqui tá faltando porque ele não tá recebendo o que fosforito já começou a puxar o o gás natural a já só faltou tirar lá em cima né deixa eu dar um players aqui pronto e puxar isso aqui e puxar isso aqui para cá eu vou puxar por cima tá porque por baixo não vai rolar por baixo é muito alto dá um players aqui e desconstrói isso aqui pronto e aí vamos pro lugar lá embaixo já o gás natural que já dei players não tem nenhum gás errado mais não tem chance nenhuma de subir nenhum gás errado e aí o fogão fica disponível para eles começarem a cozinhar as comidas top vamos lá deixa eu colocar alguma coisinha aqui só para cumprir essa tabela aqui de espaço que a gente pode pôr aqui uma escultura de uma grande né blocão de mármore bonito aí já que tá aí completa então com bloco moldurável pronto aí bonito como eu disse eu não preciso iluminar né essa área é uma área onde os duplicantes de fato não precisam vir tá eles só precisam fazer a entrega em cima já era você vem aqui você vem aqui e pronto agora sim agora agora tá finalizado agora tá certo isso aqui vai ficar ligado na energia quando terminar não pronto construir logo isso aqui porque se não esquece vai vai ficar estragando a comida aqui né porque não tá menos 18 aqui ó tá menos 5 né então a comida só fica refrigerada aqui aí é só copiar as configurações deste para este prontinho e aqui em cima mesma coisa dá um sub 10 aí para terminar logo põe as paredinhas de fundo que falta pronto aí meio episódio para consertar o que já tava pronto importante aqui agora está certo agora sim agora produção braba né tô produzindo aqui um quilo e não um quilo 110 gramas por segundo se fosse um quilo já pensou 110 gramas por segundo tô produzindo aqui né só tá dando essas falhadas na energia porque os duplicantes estão passando ali toda hora pelo pelo elevador ali né pela estação de lançamento mas já já eles vão terminar tudo aqui e aí depois é só alegria só esquecer essa parte aqui que ele só vem para fazer as entregas aqui de terra e fosforito vamos dar um um plis não um K10 aqui para K10 não K9 né só para eles fazerem a limpeza quando der tempo eles vêm aqui e fazem a limpeza aí agora sim ó porque que não tá saindo daqui o fertilizante a faltou uma pontezinha aqui a pontezinha artilheira que para todo o sistema certo e aqui eu falei que ia fazer o hospital vamos fazer agora já tirar isso aqui daqui não vai me atrapalhar e aqui dentro eu tenho espaço suficiente para inclusive 96 que é o máximo do hospital vamos colocar as macas na frente pelo menos três macas né pelo menos fazer marca de pedra é sacanagem né cadê cadê o caniço Clay para fazer as marca ou matar os duplicantes de dor de ficar deitado três marca iluminação podia colocar assim ó peraí que eu preciso cumprir só uma tabelinha de espaço aqui que eu preciso de pelo menos uma mesa de jantar um banheiro e um vaso né um vaso de um vaso só acho que não não precisa da pia não de um vaso tá da pia não lembro mano putz faz tanto tempo que eu não faço um hospital é equipamento médico privada e mesa de jantar é isso mesmo só a privada só né um vaso que não será utilizado e a mesa de jantar que também não será utilizada não faz sentido né só a Clayman mesinha de jantar tá se você quiser que suma esse sinal vermelho aqui ele te incomoda faz só um caninho só um caninho em cada entrada aqui ó pimba e pimba pronto aí fica apagado é acho que duas macas só tá bom é que eu é que eu não sei na hora que eu começar a mexer com magma o que que vai acontecer né é uma surpresa né mexer com magma é uma surpresa mas vamos lá dá para pôr ainda mais equipamentos médicos aqui que a gente pode pôr dá para pôr a ala de doentes e a clínica de doenças que a gente nunca usa né mesa de massagem não dá para pôr a botica ainda aqui dentro para o Lucas trabalhar dentro do hospital tirar ela daqui do meio fazer isso desmonta desmonta já virou hospital já falei trazer a botica para porta seca o chão do hospital abre essas portas que o hospital é um local de livre acesso que a gente nunca usa uma duas três macas ilumina bagaça dá para colocar uma lâmpada para os três né é isso mesmo uma lâmpada para os três e aqui uma lâmpada para os dois e uma lâmpada para o Lucas fazer os remédio dele uma aqui e uma lâmpadinha aqui para o Lucas fazer os remédios quebrabo opa tá parado aqui meus negócios de que tem aqui dentro parado semente e fruto what sobe por aqui continua subindo aqui eu tirei alguns ok tá tá tudo parado sobe por aqui não era para tá parado não alguma coisa tá errada peraí deixa eu descobrir o que que é posso ter conectado aqui um cabo errado não só tá parado mas é o nove quilos azedo já aqui ó porque ele não não tá indo a automação filha da mãe filha da mãe essa eu não tinha essa eu não tinha visto essa passou mesmo viu aí manda embora essa comida aí pô ó o tanto de comida aqui a estragar que eu vou pôr uma placa de pressãozinha tchan papapá aqui certo a botica o Lucas trabalhar dentro do seu local seu devido local de trabalho que que tem aqui dentro carvão que ele usa para fazer os medicamentos né dá para pôr aqui de volta aqui coloca aqui um armazenador comum para trazer o carvão para cá puxa o cabo de automação liga essas lâmpadas tudo na energia elétrica é sensores de duplicante para não ficar aceso o tempo todo claro sempre sempre bem-vindo então o do Lucas aqui só vai precisar de um né só o do Lucas agora das camas aqui eu vou precisar de dois precisa de um aqui e um aqui ó e aqui também precisa de um aqui e um aqui cabo de automação atravessa atravessa e atravessa copia as receitas daqui para cá copia automação daqui para tá e copia o carvão daqui para cá é o alto coletor ele não funciona como um como um equipamento industrial tá mas no carregador de transporte sim tá você pode por alto coletores dentro da sua sala que você não perde a característica da sala tá mas você colocar um carregador de transporte e a sala não permitir equipamento industrial você perde a configuração da sala agora só falta energia né essas lâmpadas coisas aqui tudo posso ligado aqui mesmo mano não tem problema ele aqui liga aqui liga aqui liga aqui 10 watts que vai ligar de vez em nunca e a câmara aqui também vai energia puxa daqui de baixo só usa energia quando quando utiliza tá não é o tempo inteiro consumindo não vou deixar essas paredes de fundo aqui parede de laboratório e vamos colocar as nossas né que essas porcaria que tem no jogo aqui e a a clay coloca é martelinho para fazer som né mas não coloca a porcaria do negócio para pintar as paredes de fundo né todo jogo tem um bagulhozinho que você consegue produzir algum tipo de tinta menos no ano no ano você instala o mod aí tá porque a gente não vai por não aqui fechado certo e faltou ligar isso aqui na energia não vou ligar por baixo isso aqui eu não vou usar aqui não vou trazer de baixo aqui ó desduplicante se arregaçando de comer pílula mano pílula antirradiação aqui eles estão realmente consumindo pílula que eles não estão nem aí e também tem o fato das paredes de fundo não cobrir eu vou poder não aqui eu poderia colocar painel de LED hein aqui eu poderia sim aqui não é mancada não tem espaço tranquilo não parou parou aqui dá para você aqui eu vou ser aqui eu vou ser muito não aqui eu vou ser zoado se eu não colocar não parou tira tudo tira as estruturas de fundo só não parou dá certinho aqui aqui tá perfeito para pôr as paredes de fundo não tem porque não colocar mano pode quebrar tudo aí para a gente colocar aí pronto vamos pôr as paredes de fundo agora aqui móveis paredes de fundo não pacote de pixel respeita colocar assim ó de chumbo nessa posição aqui que passa certinho onde não pega nada bonito bonito por ti né porque que eu resolvi colocar ele porque exatamente eu ia fazer o comentário de que as paredes de fundo elas não cobrem o trilho transportador não cobre essas coisas mas se você parar para pensar faz sentido porque a parede de fundo ela fica no fundo entendeu faz sentido infelizmente faz sentido tá então por isso que o mod do drywall né o nome do mod que faz que você pode construir as paredes de fundo coloridas chama-se drywall né que o drywall normal normalmente a gente utiliza para fazer divisórias né e para né cobrir coisas que a gente não quer que sejam mostradas né então faz sentido aparel agora o pacote de pixel não aí realmente ele cobre tudo que tá no fundo eu vou ter que puxar uma energia para ele né porque é brabo aqui no consumir aqui ó isso aqui 560 tem aqui ó mano tá disponível aqui para mim ó tá me esperando puxa a tela para o final um cabo aqui uma ponte de cabo aqui certo é e tá pronto o hospital né tá pronto sabe que eu poderia fazer para ficar legal deixa eu pensar limpar aqui antes né com K10 aqui porque esse hospital tá bagunça tira todo esse lixo daqui aí pronto vamos fazer a limpeza aí quando eles vão fazendo a limpeza é eu tenho que passar o cabo de automação né para poder mudar as cores pode ser de ouro vou trazer bastante ouro ainda para cá eu até poderia fazer uma animaçãozinha aqui mas por enquanto vamos nos ater aqui a fazer um esqueminha aqui já que eu coloquei as paredes então é aqui né na tela aqui a gente já tem tipo meio que um símbolo universal né da saúde aqui né que é o a cruzinha verde né mas fora ela tem também a cruz a cruzinha vermelha né que simboliza né ajuda tal tudo mais né hospitais tal então o que que eu vou fazer eu vou transformar todos os painéis de LED em branco branco que é branco e verde né a cor branco e verde então vai ficar tudo desligado mesmo e depois a gente cria uma animação para ficar apagando e acendendo que não é difícil não é o problema é que são bits né então a gente vai ter que utilizar a inscrição de bits e bom vocês entenderam né não é meio chatinho mas vai rolar eu vou ter que usar uma área que eu não tenho disponível aqui dentro entendeu para fazer então se você quer fazer uma automação dentro da sala para que é pisque da maneira que é dificilmente você vai conseguir colocar a automação que faz isso dentro da sala tá então eu vou pegar essa parte superior aqui ó e o bit acho que eu esqueço três últimos aqui né então vai ficar verde verde aqui verde bem ao contrário é esse aqui e tira esse aqui esse último aqui é branco é branco então é o bit três nesses dois do lado aqui ó é esse bit aqui que é o verde ó é isso mesmo e nesse aqui também ó aí cruzinha e aí a gente vai colocando várias cruzinha para simbolizar um hospital só de só de zoeira né então vou pular um então eu copio as configurações desse aqui e aí vai pular um e aí vai ser aqui aí aqui aí pula três mesma coisa né aí pula três pula três e pula três e dá certinho é isso mesmo dá certinho e aí agora esses aqui vão ser a mesma configuração então aqui aqui aí pô hospitalzão brabo né talvez até mudar os que são branco para preto será que legal que aí vai dar mais destaque para o verde apesar que não dá mais destaque destaque na verdade acho que tô falando besteira né deixa eu ver fazer um teste aqui mas parece que dá assim dá mais destaque é que esse contorno escuro também mata né contorno desgramado aí em volta do é ficou legal o preto sempre combina nesse jogo né é impressionante só copiar agora esses aqui assim ó assim aí eu copio esse aqui que passa pelo meio direto assim e copio esse aqui faltou um preto aqui ó aí aí e agora eu copio e colo nos do meio pronto temos um hospital e o Lucas já tá trabalhando ali brabo é então o ideal é que um alto coletor entregasse né você se alto coletor aquele praticamente tava no esquema para fazer essa entrega já e pegar o seu inverter vou inverter tira isso aqui daqui desmonta desmonta a saída aqui vou inverter a saída para que eu posso usar esse alto coletor para abastecer também aqui o Renato Renato essa hora ele deve tá subindo pelas paredes o Renato deixa eu puxar aqui uma parede de fundo pronto para ficar legal chama aqui no na saída de logística saída de transporte na verdade ela vai ficar aqui agora isso vai permitir que eu coloque o alto coletor aqui e que eu coloque na outra ponta agora é aí esse alto coletor ele consegue pegar o carvão entregar aqui para o Lucas ó e o bom disso aqui aqui não fica duplicante passando o tempo inteiro igual ficava aqui ó tá aí atrapalhava o Lucas passando duplicante aqui em cima toda hora então agora aqui praticamente só vai estar o Lucas trabalhando aqui dentro e eu tenho que cancelar essas puxadas aqui que eles não vão levar para lugar nenhum isso aqui né e aqui só faltou o armazenador conecta aqui muito bom né aproveitar tava aqui o coletor já pô do lado por causa de um bloco de distância tem que fazer outro coletor aqui dentro sacanagem só tô só ligar ele na energia aqui para ele poder fazer o que ele faz e puxar aqui fertilizante em sub 9 e é isso né é isso poderia colocar a cafeteira tá parada aqui porque eu tirei para aí vamos fazer o seguinte deixa eu tirar essas coisas daqui eu não preciso mais dessas escadas passando aqui aí tira tira as escadas tira tudo tira isso aqui peraí 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 não tira isso aqui não tira isso aqui não tira que você começou tira tudo é porque eu queria que eles tirasse que eles não vão alcançar aqui em cima vou ter que fazer uma escada só para eles conseguirem desconstruir ali em cima ela não vou alcançar em cima acho que a valentina já terminou não avisa né não tem como pôr uma automação para avisar que o foguete já fez o que tinha que fazer ou eita ela voltou para base a ela tem que fazer diamante é tem que fazer diamante não vai ter jeito não e o Frank já explorou pronto Frank terminou a exploração esses aqui eu não preciso explorar tá não tem nada aqui tá só tem se tiver interrogação então se não tem interrogação não tem nada tá então o Frank de fato finalizou a exploração espacial parabéns Frank agora eu já posso né matar o Frank mandar ele para brecha temporal e ele nunca mais volta Frank é meu amigo e a valentina deve estar descarregando aqui agora né não já descarregou já é tira aqui esses dois negócios por quê porque aqui eu vou colocar a análise de sementes e arqueologia né então vamos lá é estações analisador botânico grande papxiga e análise de artefatos é interessante é iluminar né isso aqui os dois será que se eu colocar um uma luminária no meio da acho que dá né não não dá não aonde pega ali filha da mãe não alcança exatamente onde precisaria alcançar colocar a lâmpada em cima mesmo vou sacanagem só para eu ter que ok joguinho você você venceu e o pior que com essa altura eu não consigo pôr o sensor de duplicante né sensor de movimento não pega essa altura lá mas eu acho que ele liga com o duplicante passando aqui ó acho que ele liga assim aí como é que vou pôr a lâmpada está passando a tubulação Marcelo tá vamos fazer o seguinte então desmonta aqui desmonta aqui tira as escadas mano é embaçado viu esse jogo aqui é embaçado é como por enquanto ainda não tenho um lugar específico para colocar é aqui não vai ser porque aqui eu vou fazer depois a parte do hidrogênio e oxigênio vamos começar a espalhar os nossos nossas análises por aqui pela base meter uns pedestal aqui ó senão fica me atrapalhando tira isso aqui daqui não sei nem que isso aqui tá fazendo aqui o que tem de bom para gente aqui vamos lá ovo de cutia eu não tenho cutia na base minhas cutias morreram então vem ovo de cutia eu vou colocar é vou colocar aqui mesmo no analisador de semente mas eu vou fazer um esqueminha aqui vou colocar esse aqui aqui esse aqui aqui ó será falta o laboratório agora hein Clay perdendo a chance ó laboratório encaixava tudo esses troços aqui facinho facinho pronto aí show de bola aí agora sim agora a gente pode voltar a fazer análise de sementes e análise aí dos artefatos que estão chegando né porque tá tudo parado deixa eu colocar aqui os artefatos aqui e as cutias voltaram para base significa que agora então posso fazer o que reserva natural é tecnicamente sim vamos lá o que eu tenho disponível aqui para colocar tenho quatro xícaras uma xícara estetoscópio não pode pôr relógio outra xícara pode pôr bule outra xícara que que eu tenho mais aqui para baixo mais nada bule já foi o roxo rocha em ovo acho que é isso nome uma rocha em formato de ovo é isso mesmo e para finalizar mais uma xícara e mais um bule tem dois bule encrustado que não é mais encrustado porque eu limpei ele conecta aqui e conecta aqui tá vai ficar aceso o tempo todo mas é 8 watts bom é isso show finalizamos ali a parte do gás natural de fato ainda fizemos um hospital de graça aí nem tava esperando por esse hospital finalizar esse episódio por aqui aí eu acho que no próximo episódio dá para iniciar aqui né o projeto né agora já posso tirar as macas daqui posso tirar essas tranqueiras daqui acho que os duplicantes não alcançam aqui por isso que eles não colocar aqui ó que vocês conseguem chegar até lá tirar esses cara daqui também começar a fazer né a a limpeza daqui dessa área aqui para gente poder trabalhar aqui dentro beleza finalizar esse episódio por aqui a gente vê no próximo isso aqui vai dar trabalho vai ser demorado hein se prepara a gente se vê lá valeu o hospitalzinho aí falou e aí e aí